Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar aqui a sessão do Simple Finance, ORED by HANA e vamos dar início aqui à agenda da sessão. Vamos falar aí sobre o que é o Simple Finance, todo mundo aqui está ouvindo falar de HANA, o servidor nas nuvens, o Cloud Platform e você tem que, já vai começar a entender aqui como que vai entrar os módulos funcionais e como que o seu negócio vai sofrer de impacto com isso tudo, porque até agora é tudo muito técnico. Então, o Caetano falou aqui do MRP, já entrou alterações aí do ponto de vista do PP e agora vamos sofrer grandes alterações aí do ponto de vista de arquitetura de sistema e de usabilidade aí, muito mais impacto na usabilidade da nova interface de usuário com o Simple Finance. Então, vamos falar sobre isso aí. Como disse o próprio chefe aí de toda essa grande revolução do SAP de 2014 para cá, o Hasselblad, vamos simplificar tudo para você simplificar qualquer coisa. Então, esse aqui é mais ou menos o que é que vamos falar do Simple Finance. Existe muito mais conteúdo para falar, muitos impactos aí nos módulos de CO, mas de uma forma mais reduzida, mais restrita, vamos aí usar o tempo que a gente tem para passar o que é que esse produto traz para vocês. Então, única fonte confiável de dados da contabilidade. Então, ele traz aí o Single Source of Truth. É uma redução do número de tabelas agregadas e tabelas índices e vamos ver aqui durante o passar dos slides. Então, o Simple Finance já é um dos primeiros módulos aí, o módulo de finanças que sofre com a fiorização. Então, esse é o grande impacto dessa solução. Você não vai ter mais somente aquele front-end que vai disparar a transação para o usuário final. Você agora vai poder acessar essa transação via mobile, via tablet e considerando lá o servidor nas nuvens. Você vai poder, de qualquer lugar, acessar o SAP, gerar relatórios, gerar balanços, emitir faturas, fazer pagamentos e tudo mais. De início, de início está sendo só a fiorização, atinge mais a parte de reporting, mas de relatório. Planejamentos integrados, aceleração de processo de fechamento. Esse aqui é um ponto que, através da utilização da solução RANA, todo aquele processo de reconciliação que é... quem trabalha com finanças aqui no setor financeiro e contabilidade sabe que o grande calo do financeiro é o fechamento. Então, eu não consigo hoje tirar um relatório de resultados sem fazer a minha apuração de custo. Então, isso aí, eu tenho que fazer sempre a apropriação dos custos e fazer todo o zeramento daquele centro de custos e todo esse processo que aí já entra mais na área de negócio. Com o Simple Finance, isso aí cai drasticamente. Então, a gente vai ver por que aqui a criação dos documentos lógicos vai fazer com que o fechamento seja praticamente em tempo real e de qualquer lugar ali o seu gestor financeiro vai ter acesso aí a todas as informações de resultado. E tirar dúvidas aí sobre migração. Ainda existe um mistério aí, eu tenho frequentado... quem conhece a SCN, sabe que existe aí alguns espaços dentro do próprio site, dentro da própria plataforma. E eu vou recomendar aqui que vocês frequentem o espaço do Simple Finance. Existem muitas dúvidas lá no fórum e é muito enriquecedor todos os comentários que tem lá. Então, a gente vai falar um pouco aqui de migração e alguns mitos aí que estão falando lá sobre a migração. Então, o que é o Simple Finance? Então, o produto que vocês têm é a contabilidade, o cash management, que é toda a gestão de fluxo financeiro, e a integração de planejamento. Tudo o que eu falei aqui, single surface of truth, vamos ver mais à frente por quê. Grã-visualidade, experiência de usuário, toda aquela questão de aplicativos, a fiorização. Fechamento on the fly, é o fechamento praticamente imediato. Então, aqui o fechamento, ele não vai ter mais toda aquela etapa de processo em que você roda uma sequência de transações. Então, a gente vai ver por quê. A relação agora do FI com o CO, que é o custeio, vai ser sempre de item para item. Consolidação de dados e o principal aqui, análise de relatórios. Trabalhando aqui com a nova interface de usuários e um foco maior na reprodução de relatórios, então, você vai ter o grande impacto aí que essa solução vai trazer, que é o grande diferencial do que o SAP funciona hoje. Única fonte confiável de dados. Então, isso aqui foi algo que eu já falei da integração do PCO. E essa daqui, essa tela, foi a tela que gerou mais impacto aí, do ponto de vista do negócio, com toda essa solução do S4HANA e o HANA 1.0. Isso aqui foi o que chocou mais ali o mercado, o ecossistema SAP. Porque houve uma remoção de tabelas muito conhecidas. Eu, particularmente, eu gosto muito dessas tabelas aqui, PSAC, PSID, para não falar muito técnico aqui, que temos um público variado, são tabelas que trazem uma visão das duas principais tabelas de itens da contabilidade e finanças. São a BKPF, que traz o cabeçalho, e a BCM que traz os itens. Então, quem tem desenvolvimentos, programas da BAP, que já está funcionando, sempre faz algum desenvolvimento em cima de algumas tabelas dessas aqui. Porque ela traz dados que simplificam a busca. E agora, com essa solução, há tendência que eles não podem tirar isso de uma vez. Claro, se você remover essas tabelas do sistema, tudo que está lá não vai funcionar mais. Não é isso que vai acontecer. Eles vão tirar lá do banco de dados lógico e, em seguida, através de uma tecnologia de arquitetura, já entra na parte muito mais técnica, eles vão construir visões na hora, no momento do giro da transação, que é tipo de visão em CDS. Então, segundo o Hassel Klappler, que é o chefe dos membros fundadores da SAP, esse é o maior desenvolvimento, até agora, da história da SAP. Foi essa capacidade de remover tabelas adicionais e você simplificar e diminuir bastante ali o seu banco de dados, a busca de dados. Então, tabelas aqui de FII conhecidas, BSI, BSI, as tabelas do NILGL, que chegaram mais recentes também, algumas já vão sumir. Também de CO. Atenção também que tabela de totais está indo embora. Quer dizer, toda sumarização, todo saldo de relatório não vai ser mais buscado nessas tabelas. Tudo agora é com base no BKP-FPC. Falando aqui um pouco do documento lógico. Então, o que vem a ser esse documento lógico? Removi as tabelas índices e tabelas agregadas. Então, antes, eu tinha essa figura aqui. O meu financeiro, eu tinha lançamentos no FII. Esses lançamentos, como, por exemplo, despesas e receitas, que são os custos indiretos. Os custos indiretos, eles seguiam o fluxo do processo e iam para análise, relatórios e tudo mais. O que é que vai acontecer agora? Eu tenho um documento lógico só. Dentro do meu sistema, da minha base de dados, ele está lendo uma coisa só. Então, eu estou fazendo aqui uma integração item por item do FICO, coisa que eu não tinha antes. Ah, que impacto tem isso aqui? Qual que era o problema disso aqui? Problema de reconciliação. Eu tinha que ter certeza que, dentro do FII, eu estaria espelhando movimentos também dentro do CO, por exemplo, para análise de resultados. Eu tenho que ter certeza que a minha despesa, que está sendo lançada aqui, por exemplo, pelo setor de compras, ela está sendo espelhada aqui nos meus relatórios de custos para futuras apropriações e demonstrações de resultado. Então, agora, está tudo muito mais simplificado. Então, quer dizer, a grande tendência de você ter um relatório 100% online está acontecendo. Falando um pouco aqui da única fonte de dados, temos a questão do FIOI. Então, eu vou habilitar agora com o servidor nas nuvens. Eu posso transportar essa base de dados que já está rápida, removi tabelas, acelerir com o HANA, coloquei um servidor aqui nas nuvens. Então, eu posso começar a pensar agora em trabalhar com mobilidade. Então, trabalhar com mobilidade é você ter uma interface diferente da que você tem dentro do ECP. Então, eu não vou mais precisar entrar lá no front-end tradicional para acessar a minha transação. Então, essa priorização vai trazer todo esse complemento aí, que vai ser uma revolução. Eu falei que era um dos melhores, um dos maiores desenvolvimentos aí da história do ECP. Por quê? Abre não só pelo ponto de vista técnico, porque existe uma complexidade de arquitetura de sistema para poder viabilizar isso aqui. Mas, do ponto de vista que abre um precedente para que todos os módulos sofram a simplificação com o FIOI. Como foi recém lançado agora o, estamos falando, o Simple Finance. Já tem o Simple Logistics. Então, SDM e MPP também vão entrar nesse mesmo sistema de redução de espaço dentro do banco de dados e o mesmo processo aí de aceleração, que também são módulos extremamente pesados. Diria até que mais pesados aqui do que o próprio financeiro, porque mexe com grandes volumes de material. E aí, o Edu sabe melhor que ninguém. Muito bem. Como que eu vou fazer a integração e a reconciliação automática aqui dentro do FI e do CO? Do controle de custos e da contabilidade. Relação um para um de itens. Então, eu não mais tenho que me preocupar com aquele movimento que eu poderia ter do lado de FI o cabeçalho com N itens e dentro do CO o cabeçalho com Y itens. Então, agora não. Agora a minha relação é um para um. Então, com isso, eu tenho certeza de que o lançamento de uma conta de despesa, por exemplo, de um lado, ele vai ser exatamente igual ao do outro e eu não preciso estar fazendo a reconciliação de nenhum trabalho em cima disso. Vão aparecer agora transações novas. Isso também é um, além da questão do acesso da interface de usuário, vocês vão ter que se deparar aí quem vai, na ponta da linha, trabalhar com isso, os usuários. Então, o produto agora é o EHB7, que é o enhancement que começa a funcionar com o Simple Finance. Detalhe que já lançou o Simple Finance 2.0, mais à frente a gente fala basicamente o que isso traz a diferença. E essas transações H, elas vão ter uma performance melhor do que as anteriores, do ponto de vista de fechamento. Aqui são as principais transações de fechamento ou apropriações de custos, fechamento de custos. Dentro do financeiro, eu elegi nessas três transações aqui, para falar um pouco sobre elas, que são as transações mais acessadas aí, diria, as mais acessadas dentro do módulo financeiro. Então, são as transações de exibição dos dados transacionais, de contas a pagar, a receber, e o imenso contábil, tudo é contábil, tudo vem para cá. Então, também, houve aqui a adição do HANA, elas estão submetidas a base de dados ali, que são controladas pelo monitor HANA, e existe um ganho quanto a isso. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver a tela de entrada, já muda um pouco. Eu tenho aqui a exceção de campos. Então, isso aqui foi um case até que determinado cliente eu trabalhei. Então, solicitou-se aí uma melhoria nesse relatório, e a melhoria ficou muito mais simples. E o nome realmente fez jus a isso aí. Ativação de campos de nome. Esses campos aqui, eles não existem nos enhancement package seis para trás. Você tem que fazer aí o desenvolvimento para trazer essas informações, porque elas estão no dado mestre, nesse caso aqui é o cliente, a customer. Então, estão no dado mestre do cliente. Com o servidor HANA, que eu ativo lá no meu monitor HANA, e todos os ambientes do SAP já passam a funcionar com os campos novos. Então, é impressionante. Se seguir essa linha tudo aí, vai ser um ganho sem igual. Então, seguindo aqui para dados da migração para o single files. Então, aqui, é uma migração basicamente técnica. Então, aquele que imagina que vai ter, que tem perguntas lá, que o pessoal imagina que você vai ter que recriar todos os dados transacionais no servidor HANA. Não existe isso. Então, a migração basicamente é técnica. Só vai haver alguma parametrização de sistemas, se você, por um acaso, rodar o seu sistema no contábil clássico, que é o GL, o antigo GL. Então, e você, por um acaso, desejar trabalhar com o split de documentos. O que é isso? Porque já tem o GL que já faz algum tempo, de 2004 para 2005. E essa plataforma, ela trabalha com múltiplos planos contáveis e separações de contas de resultado, e contas de balanço, que são os splits. Você, por exemplo, pode tirar um balanço por centro de custo, por centro de lucro, e exibir contas de balanço, contas de resultado, coisa que não tinha antes. Se você não trabalha com isso, muitos clientes não trabalham, tem o GL ativado, mas não trabalha com o split, você não vai ter problema nenhum, nenhuma parametrização de sistema para migrar para o Simple Finance. Então, essa que é a grande dúvida de todo mundo aí. Ah, eu vou ter que customizar primeiro o GL para poder ativar esse negócio aqui? Não, não vai, não precisa. Se você deseja ter as funcionalidades do GL, aí você vai, primeiro, sim, você vai aplicar essas funcionalidades para depois migrar para o Simple Finance. Então, só por curiosidade aqui, a instalação técnica em torno de 10% do tempo do projeto. Se você for na casa fazer uma implantação aqui das funcionalidades do GL, do Split Documents, da criação de novos ledgers, adiciona aí 30%. A própria migração de dados do GL, do, desculpa, do Simple Finance, 50% de tudo lá. E aqui eu falo do New Assets Account. É um, o ativo fixo nada mais, ele vai, ele vai ter agora uma obrigatoriedade, coisa que eu não tinha antes. Ele vai trabalhar agora com todos os planos contábeis. Então, para também não falar muito tecnicamente aqui, na transação em que você gera a depreciação, ao pulo de despesas de depreciação, chama Fabienne, antigamente a gente tinha que rodar duas transações, a SKB. Então, por exemplo, eu tenho uma base de dados, um plano de contas aqui no Brasil, e tenho a minha holding lá na França. Então, a matriz está na França. E aqui é a filial. Então, eu teria que rodar duas transações para poder alimentar dois controles de plano de contas. Agora eu não preciso. Agora essa transação do New Assets, eu posso escolher quem que é o meu novo ledger. Então, ele necessariamente traz isso. E essa ativação também não leva a nada. Não tem parametrização, é uma ativação técnica, notas, respectivas notas para isso aí, e vai aparecer só um campozinho lá, referente a esse ativo fixo. ao ledger do ativo fixo lá, que foi ativado. Algumas dúvidas frequentes aqui. A data de lançamento do Simple Finance 2.0, ainda não tem previsão, ele foi lançado oficialmente. Agora, no último evento Safari, agora em abril. Ainda foi lançada a solução, mas ainda estão fazendo alguns ajustes. Oficialmente ele não existe, não foi lançado ainda, não existe ninguém rodando. Devo instalar o Simple Finance 1.0 antes, 2.0? Então, existe uma corrente que diz, ah, se eu tenho uma versão mais atualizada, saindo do forno, por que eu vou me preocupar em instalar o 1.0? Então, a grande questão é que você instalando o 1.0, você já fez toda a migração, toda a migração de dados, já fez tudo o que você tinha que fazer, que é aquele 50% do processo, e a ativação para o 2.0, ele vai adicionar alguns campos a mais e algumas questões de estrutura. Então, seria mais fácil. Agora, não tem informação da questão custo. Será que eu vou pagar um módulo novo, um adicional? Enfim, essa informação aí não ficou clara. Cabe aí dar uma pesquisada sobre isso. Eu estou na 6.0 e quero usar o... Continuar usando a LSMW. Então, isso é uma dúvida que foi perguntada lá, que foi muito engraçada, porque, como eu falei, a migração para o 5.0 não é migração de dados transacionais. Então, eu não vou entrar lá no sistema fazer como faz uma implantação. Aí eu tenho o meu sistema legado. Então, gera a LSMW aí, sei lá, programa de migração de dados, e gera todas as minhas faturas, todos os meus movimentos contábeis, saldo de imposto, plano de encontro. Não existe nada disso. A ativação é técnica. Ela transfere toda a base de dados para a base de dados nova. Então, esse negócio de LSMW aqui, que mais de uma pessoa perguntou, isso de migrar dados transacionais como se você estivesse fazendo uma implantação, isso não existe. Se fosse fazer isso aí, pode colocar três meses aí, quatro meses de projeto, ou baixo aí. Então, isso aqui é uma dúvida que não convém. Então, recomendo aqui vocês frequentarem, dar uma olhada, consultarem aqui o HelpSap, Simple Finance, e o próprio espaço da comunidade SAP para o Simple Finance aqui. Dúvidas, perguntas? Tá bom, pessoal? Então, é só isso mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.